Tá legal? Eu vou pegar um comprimento aqui e escolher uma unidade aqui, ó. Esse segmento. Aí eu vou escolher uma unidade de medida. Minha unidade de medida vai ser o giz. O giz do ímpar. Medir esse comprimento utilizando essa unidade é ver quantas vezes essa unidade cabe aqui. Tá certo? Um. Dois. Ó. Aqui. Isso aqui tem 3, u e mais alguma coisa. Que mais alguma coisa é essa? Agora eu vou fazer uma subdivisão da unidade de comprimento. Eu posso subdividir em quantas partes eu quiser. Pode dividir em duas partes. Se eu dividir em duas, repara que vai ter 3, u e meio e ainda falta alguma coisa. Mas aí eu posso continuar dividindo em dois. 3, u e meio não chega a um quarto. Aí seria 3, u mais meio, u um quarto eu não posso pôr. Mas chega a um oitavo. mais um oitavo de u mais e aí eu vou até onde der. Tá legal? Repara uma coisa. Primeiro eu proponho o seguinte, que é o que eu vou imaginar que a gente vai fazer até... Como a gente usa o sistema de base 10, uma boa jogada é subdividir essa essa unidade de comprimento em 10 partes. Tá? Por quê? Porque daí a gente usa o registro decimal. Repara uma coisa, já falei isso, que a gente habitua, o sistema decimal de registro a gente está acostumado. A gente habitua usar as coisas, nem percebe como é que ela é complexa. Uma das coisas complexas, por exemplo, é usar tempo. Foi uma das piores divisões já feitas. À medida de tempo, eu, por exemplo, se fosse dono do mundo, tá certo? Eu baixava um decreto. De hoje em diante, o dia será dividido em 10 ledos. Tá? Aí você vai perguntar que ledos são. Cada ledo vai ser dividido em 10 deciledos. Tá? Cada deciledo em 10 centiledos. Aí você vai dar a hora em decimal. Que ledos são? Agora são 3,32 ledos. Aí ia complicar, não ia complicar coisa nenhuma. Ia ser muito mais simples. É aquela que a gente tinha que habituar. Tá? O sistema decimal a gente está acostumado. Usaria a medida de tempo quando usa a medida de 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 comprimento. pensa comigo, gente. Pegar o dia, dividir em 24 partes, isso aí, na verdade, é o de origem egípcia. Tá? Porque eles dividiam na hora que faziam aquelas construções, tinham que organizar. Eles deviam o dia de trabalho, a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, na verdade, o dia de trabalho mesmo em 10 partes. Tá? E a partir dessas 10 partes distribuíam os trabalhos que iam ser feitos. Só que eles colocavam uma parte antes e uma parte depois para dar tempo do cara acordar e chegar ao trabalho, terminar e voltar para o trabalho. Na época, a companhia de energia elétrica não estava bem distribuída no Egito antigo. Tá certo? Então, tinha o problema da luz e do sol. Com isso, o período nasceu o pôr do sol ficou dividido em 12 partes. Como a noite tem mais do mesmo tamanho, dividiu em 12 também. Aí o dia ficou dividido em 24 partes. Aí alguém teve a péssima ideia uma vez de pegar, isso na verdade foi por sistema, por exemplo, de sombra, relógio de sol, vai dividir em partes circulares, já se fazia a divisão do círculo em graus. Isso eu acredito. Esse do grau sou eu que estou chutando. 360 partes, eu não tenho certeza, mas acho que tem origem na Mesopotâmia, que pegou a hora e dividiu em 60 partes. Olha só, você tem um sistema que divide em 24 horas, cada uma dessas horas, dividido em 60 partes, é tudo para dar rolo. E você acha que é a coisa mais natural do mundo. Não tem nada de natural, isso aí é horroroso. E diga-se passagem que é a unidade, a grandeza que a gente mais mede, a ponto de a gente andar com um medidor dessa grandeza pendurado no corpo. Alguém tem uma fita médica para me emprestar aí? Alguém tem uma balança? Por favor, precisa de uma balança. Ninguém anda com uma balança no bolso. Não, tem uma balança aqui. Agora, relógio, a gente anda o tempo todo. A gente mede o tempo para fazer as coisas. E num sistema horroroso. Então, aqui eu não vou usar meio. É uma péssima ideia usar meio. Eu vou usar isso aí dividido em 10. Vou fazer isso aí dividido em 10. eu vou fazer o seguinte, isso ficaria assim. Vê se concorda aí com a ideia. Até aqui é 3. Aí eu pego aqui, deu 3. 3 inteiros. Vírgula, agora eu divido isso aqui em 10 partes. Não vou fazer a divisão, nem tentar fazer direitinho, é fixo que está dividido em 10. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, u. Mas ainda faltou aqui um pedaço. Vou dividir esse aqui em 10. Aí eu olho aqui, deu 2. Mas faltou um pedaço. Aí eu pego esse, que vocês devem estar vendo perfeitamente daí onde vocês estão, onde eu pego esse 2 aqui e divido em 10 partes com esse giz. Aí eu olho aqui com o meu olhar de super-homem e descubro que há 7. E aí eu continuo. Está legal? O que é um número? Um número é o resultado de uma medida. Está legal? Isso era assim que se falava. E que se pode falar hoje tranquilamente. Está legal? Ele é o resultado de uma medida. Aí eu vou ter o seguinte. Se por acaso, quando eu fizer a medida, bater um número inteiro de unidades, eu tenho um número inteiro, ou natural. se eu fizer uma subdivisão, como eu fiz ali, vai ter uma parte fracionária. Então, vai ter um inteiro mais uma fração. Eu tenho um número racional. Está legal? e eu tenho um número um número número que a gente nenhuma e e e e e e e Obrigado.